Você que está agora participando dessa minha programação, se você quiser, toda vez que eu postar algo, receber um recado, bate no sininho, põe um sinal de positivo aí, curte, porque você vai ser uma das pessoas privilegiadas. Deus te abençoe, tá? Eu não resisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia, onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não, estou seguindo. E para Jesus, uma linda salva de palmas. Meus amigos, segundo o Senhor Jesus, tudo é possível pela fé. Quando a gente ganha a fé em Cristo, por ter dado ouviu a palavra de Deus, nós ganhamos a bênção completa, só dependendo de nós fazermos a obra de Deus. E se fizermos, o nosso Deus vai abençoar. Lá em João, capítulo 15, o Senhor Deus, o Senhor Jesus falou, fez a seguinte declaração, João 15, eu vou passar para você o versículo. Versículo 13, 14. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Deus, ele fez. Quando nós não tínhamos direito algum, estávamos encerrados, condenados, como se diz aí no mundo jurídico, sentença transitada em julgado, completamente separado de Deus, sob o poder do diabo, ele veio, ofereceu o seu sangue, comprou a nossa dívida, pagou ela, desceu ao inferno, lutou com o diabo, despiu o diabo do poder que tinha sobre nós, foi separado de Deus lá na cruz, o Espírito de Deus desceu lá, o vivificou, depois, na hora que o vivificou, ele não esqueceu de mim, de você, de ninguém que ainda vai nascer no mundo, vivificou todo mundo, mas não está em operação. A pessoa tem que aceitar. Há tantos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A dívida está paga. Mas a pessoa tem que receber esse poder e não pode ficar de braços cruzados até mim, não. Não sou cristão, quando eu estou precisando de uma bênção, eu vou lá, o pastor ora, faz aquele sacudimento, sai tudo, eu fico liberto desse jeito. Não. Você tem que receber o poder de ser feito filho de Deus e vencer as suas fraquezas, tentações, as suas lutas e agradar a Deus para poder você, então, ser recebido na família divina. Aí você está já vivificado e quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Também entra em ação. Então ele diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então eu sou amigo dele, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Os mandamentos de Deus, eles são comuns a todos nós. Mas também tem os mandamentos particulares. Por exemplo, quando eu ia estudar medicina em Moscou, Jesus me chamou para pregar o Evangelho. Eu podia ter recusado, mas não seria amigo dele, porque eu não fiz o que ele me chamou para fazer. Olhando depois, foi em 68. Agora vai completar aí 50 anos que eu tomei essa decisão. Olhando para trás, eu digo que tomei a decisão certa, porque Deus me usou muito para poder ajudar as pessoas, mas eu não sabia disso. Ele simplesmente disse que me queria no ministério. E você sabe qual era o meu desejo? Aí eu falei até para o filho do pastor, de onde eu era membro. Eu falei, olha, o seu pai não teve a visão, porque eu sou uma pessoa que tem aquela coisa de ser fiel. Se eu tivesse me colocado em uma cidade do interior, eu estaria lá até hoje, pregando a palavra lá. Eu não tenho, vamos dizer assim, desejo nenhum de crescer. Eu quero só fazer a obra de Deus. Se eu tivesse me dado o Nordeste todo, abre-se igreja lá, não teria uma cidade que não estaria aberta. Essa é a minha índole, de ser obediente. mas o seu pai não teve a visão. Falei com ele, felizmente, pois é. Mas talvez não fosse o plano de Deus, não podemos culpar a pessoa, nós temos que fazer o que Deus está querendo. Agora, se eu não fizer o que ele manda, eu não seria amigo dele, nem você será. Duas palavras bem claras. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Já deu. A parte dele, ele fez. Agora vem a nossa parte. Vós sereis meus amigos. Nós encaixaremos nessa palavra de ser amigo dele, se fizer o que eu vos mando. E se não fizer, não funciona aquilo que ele fez por nós. Eu preciso fazer. Você precisa fazer. Você pode ser um empresário, um profissional liberal, você pode ser um operário, dona de casa, mãe de família, mas faça aquilo que você sente de Deus. Se ele chama você para ser um intercessor, prepare-se na intercessão para ser um bom intercessor. Se ele chama você para ser um pregador, prepare-se para você ser um bom pregador. Nunca faça a obra de Deus relaxadamente, mas ele precisa de gente no mundo comercial, industrial, no mundo das artes, das ciências, para poder dar o testemunho lá. E aí nós nos encaixamos. Se fizermos isso, seremos abençoados. Cadê a Bruna Martins? Vem cá, Bruna. Cabruna não. Vem aqui, Bruna Martins. A gente une as coisas. Essa palavra até é esquisita. Vem cá, Bruna. Vem aqui, irmã Bruna Martins. Irmã, a senhora falou de uma canção que está no seu novo CD. CD. Isso, isso mesmo. Missionário CD que já está chegando. E uma canção lindíssima, belíssima, que por vezes me arrancou lágrima dos olhos que Deus inspirou o Senhor para escrever. É uma letra que todo aquele que de repente segue a Jesus, mas está pensando em voltar atrás. Eu fiz a letra. A melodia não é minha. De quem? Foi o pastor Lucas que fez a melodia. O Lucas fez. Em parceria vocês dois fizeram. E ficou algo muito lindo. É uma canção que realmente não vai deixar essa pessoa existir. Porque às vezes chega um momento que a pessoa fala, eu vou largar tudo, eu vou deixar esse caminho. Mas você está falando muito docinho na minha boca. Estou doido para pegar o restante aí. Ô, missionário, mas é linda demais. É uma canção que não deixa a gente desistir de Jesus porque é a melhor estrada, é o melhor caminho. Ah, bem bonito, né? Eu estou seguindo a Jesus. Você quer seguir a Jesus? Vós sereis meus amigos. Se fizerdes o que eu vos mando. E não adianta tentar mudar que não muda, pessoal. Olha, a palavra de Deus é a palavra do soberano, do sábio, que sabe o que é melhor. Na palavra de Deus não tem um risquinho de maldade. É perfeita para nós. Aquilo que Deus der para você fazer veio na medida exata. Nunca diga, não tem jeito, não tem condição, porque Deus já preparou você para aquilo. E por isso Ele falou. Então vamos seguir a Jesus agora e nós seremos amigos dEle. Vamos aplaudir a Jesus? Amém. Amém, Deus. Deixe-se louvor tocar você hoje. Deixe a Jesus envolver teu coração. Queremos ser comprometidos com a tua vontade, Jesus. Não nos deixe voltar atrás por nenhum minuto sequer. Eu estou seguindo a Jesus Eu estou andando com Jesus E essa estrada é tão linda Se eu pensar direito não dá pra voltar Pois não há um caminho melhor pra andar do que ao lado dEle Por isso aonde me mandar irei E a escolha dEle é minha também Eu quero ser comprometido Porque na cruz Ele se comprometeu E não desistiu da vontade de Deus E eu também jamais desistirei O amor do meu Jesus é lindo A presença de Jesus é incrível A palavra de Jesus é tudo Eu não saio mais desse caminho O poder do meu Jesus é intenso E o toque de Jesus é cura A essência de Jesus é vida E viver sem Ele é loucura Eu estou seguindo a Jesus Eu estou andando com Jesus E essa estrada é tão linda Se eu pensar direito não dá pra voltar Pois não há um caminho melhor pra andar Do que ao lado dEle Por isso aonde me mandar irei E a escolha dEle é minha também Eu quero ser comprometido Porque na cruz Ele se comprometeu E não desistiu da vontade de Deus E eu também jamais desistirei O amor do meu Jesus é lindo A presença de Jesus é incrível A palavra de Jesus é tudo Eu não saio mais desse caminho O poder do meu Jesus é intenso E o toque de Jesus é cura A essência de Jesus é vida A essência de Jesus é vida E viver sem Ele é loucura E quando penso nas tentações que sofri Vejo o quanto iludido fui Mas era tudo mentira Ainda bem que percebi Foi por Tua graça Só por Tua graça Que eu não caí O amor do meu Jesus é lindo A presença de Jesus é incrível A palavra de Jesus é tudo Eu não saio mais desse caminho O poder do meu Jesus é intenso E o toque de Jesus é cura A essência de Jesus é vida E viver sem Ele é loucura Vamos sentir Jesus Pode aplaudir a Ele Obrigado Esse Deus é trevento, né? Olha, esses dias eu tenho mostrado aqui Como a reunião em Belo Horizonte foi linda Várias, mas foi reuniões Que Deus abençoou bastante Vamos ver um relato de uma delas, por favor A igreja de Belo Horizonte é sinônimo de lugar cheio das maravilhas de Deus Sempre temos coisas lindas para compartilhar com você E a palavra pregada é uma delas Enquanto você não produzir muito fruto Você não vai ser discípulo do Senhor Você tem que dizer, não, eu vou produzir Eu quero ser discípulo Eu vou ser essa bênção E Deus vai me usar em nome de Jesus E com a fé em Jesus, os frutos aparecem Nessa imagem, vemos muita gente curada do braço E quem passou a caminhar bem Sobe no altar para compartilhar o que recebeu do Senhor Conta pra mim, o que você estava sofrendo? Essa perna, ela pegou com uma dorzinha assim lá no cacanhar E na hora que eu vou andar assim, vou dar aquele choque e eu caio Olha, 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 o tempo estava isso? Tem mais ou menos uns quatro dias Vai Levi, em nome de Jesus, vai Levi Caminhando eu vou para Cana O que você não podia fazer? Você não se agachar a Maria da Graça? Quanto tempo? Uns quatro anos Quatro anos? Você não fazia isso mais? E esse braço? E esse braço, o que tinha nele? Uma dor que acabava aqui Sumiu tudo? Oh, Glória a Deus Minhas pernas doíam demais, eu sofri derrame para fazer três anos Então eu quase não caminhava, minhas pernas doíam demais Agora eu paro de doer, em nome de Jesus Como é que você estava caminhando? Mostra pra mim Ah, muito, muito mancando, com as pernas doendo Agora, graças a Deus Então caminha bem agora O que a senhora sofria? Eu sinto muito a cura, andar assim, ó Essa perna aqui mancando e escorando A senhora conhece ela? Eu sou a mãe dela Ah, você é a mãe dela? É Vem cá, vem cá Eu vou dizer ao senhor, tá com uns 36 anos Tomei uma queda de cima de uma cama, minha coluna desviou do lugar Isso é verdade? É verdade, a gente trouxe ela Eu tô com as duas irmãs minhas ali Sempre segurando ela pra descer do ônibus Ela não ia vir Como é que você andava? Era assim, sim Então faz igualzinho Assim Bem devagarzinho assim, ó É verdade isso? É verdade Abaixo, não abaixava, né? Já pode abaixar agora? Agora anda, anda, faz favor Anda sozinha Aí pessoal Ei Jesus A senhora é linda, hein? Essa senhora é a primeira a chegar na frente para caminhar Cheia de fé, vemos que ela progride a cada passo e alcança a bênção completa A senhora tá toda alegre aí Nossa, tem seis anos que a senhora vem com dores, coluna Seis anos Como é que a senhora vem andando aqui hoje? Mostra pra mim Dor Só ia, parece que eu tava bêbada Não tinha Mas é isso que eu quero Faz de conta que a senhora tá chegando aqui Eita, tem gente que bebeu a isso? Que coisa, né pessoal? Assim, a madame tá bêbada Pois, coitada Tá de mim na rua, né? Falavam de você Falava Quando eu dava bêbada, a madame bebeu todas Eu ia pra um lado, ia pro outro Que maldade, né pessoal? Eu sufocava na coluna, fui desenganada E aí fiz aplicação Eu ia só até fazendo exercício, ali à vontade O joelho que não dobrava, ó Não dobrava Não dobrava o joelho, pessoal? Quanto tempo? Seis anos Seis anos? Agora anda normal agora Acabou a cachaceira, pessoal Agora é uma mulher sóbria Jesus endireitou tudo na vida dela E quer fazer o mesmo na sua também Seja discípulo do Senhor E produza muitos frutos Para a glória de Deus E vamos aplaudir a Jesus Ele é muito lindo Olha, tem outra palavra para lhe dar Dei aquela de João Que você entendeu Agora nós vamos para o livro de Filipenses Capítulo 4 No finalzinho do versículo 5 Eu quero que você observe uma palavra Que aí vem a orientação Para a gente não passar por cima E não fazer o que a Bíblia manda E perder a bênção Não, nós temos que ganhar a bênção O versículo 5 Que o finalzinho dele Que me interessa Diz assim Seja a vossa equidade Notória a todos os homens Equidade é um tratamento Igual para todas as pessoas Aí o que me interessa É isso aqui Perto está o Senhor E o Paulo diz em seguida Não estejais inquietos Por coisa alguma Antes as vossas petições Sejam em tudo conhecidas Diante de Deus Pela oração e suplicas Com ação de graças Perto está o Senhor Onde você for Você aceitou Jesus Ele está com você Ele está mais perto da gente Do que o ar que nós expiramos Nós estamos nele Se vós estiveres em mim E as minhas palavras Estiverem em vós Então estamos em união completa Ele dizia Eu e o Pai somos um Não é errado Se realmente você anda com Deus Dizer eu e Jesus somos um Não tem diferença Ele está perto Ele está ao alcance Da nossa mão Onde tiver O Pai me ajuda Deus ajuda Mas nós temos que ficar Com isso no coração E não estar Nunca inquieto Por coisa alguma O que é que lhe inquieta? Uma calúnia Que levantaram contra mim Um trabalho de bruxaria Que fizeram Para me destruir Uma situação De pecado Que eu estou Me vendo envolvido nela Não Fala com Deus Não esteja inquieto O Senhor está perto Oh meu Deus Não precisa gritar Para ele não Eu não quero isso Tem hora que vem A tentação Que me apimenta Mas eu não quero Essa coisa não Senhor Tire-se de mim Eu quero passar Pela prova De cabeça erguida E você vai conseguir Vai Porque ele está perto Sempre lembro Dessa palavra A chave aqui Perto está o Senhor Você vai ao médico O doutor examinou E eu não estou gostando De nada O Senhor O Senhor está perto O Senhor Por favor Vai operar em mim No outro exame Ele vai ver Que eu Mudou a coisa O médico Já faz o exame Eu quero provar Que o Senhor Está comigo Onde está A sua dor A sua necessidade Perto Está o Senhor Não estejais inquietos Por coisa alguma Antes Não está inquieto Mas tem que fazer Alguma coisa As vossas petições Sejam em tudo Conhecidas Diante de Deus Tudo quanto É petição que você tem Não guarda Para você não Eu vou buscar Deus Vou Até escreve Deus eu cheguei aqui agora Tirei um tempinho Para estar contigo Eu quero que o Senhor Me visite agora Porque eu vou tomar Posta a essa bênção Eu estou inquieto Com muita coisa Eu estou sentindo Os ataques Ao inimigo E o Senhor Não fez nada errado Eu tenho que passar Para todos Em todas as etapas Da vida De cabeça erguida Sem ser atingido Pelo inimigo O Senhor está perto Eu preciso agora E as minhas petições O que eu quero Lhe pedir é isso Aí você Antes as vossas petições Sejam em tudo Conhecidas diante de Deus Estou lhe revelando agora E vou crer Que o Senhor vai me atender E por que você vai E como é que elas Vão ser conhecidas Pela oração E súplicas Mas a súplica Não faz parte da oração Faz e não faz Oração é aquela coisa Formal que você faz Pai estou aqui Em nome de Jesus Entrando em tua presença Para resolver essa situação E intercedendo por alguém Por mim mesmo Eu vou agora usar o teu poder Você está orando a Deus E você deve primeiro procurar Chegar bem perto dele Através do louvor Da meditação na palavra Quando você sente Você fala E súplicas São as pequenas orações Que você faz Sentiu alguma coisa Pai me livre disso Pai me ajuda aqui Pai faz isso Ajuda aqui Senhor Realize isso para mim São pequenas orações Que não são formais Vem um momento Você não espera Aquela hora De entrar na presença de Deus E já manifesta A sua necessidade Com ações de graças Com ação de graças Às vezes a gente faz ação De pessoas Que não gostam de Deus Nem damos um muito obrigado Nós devemos preparar Orar Apresentar Com orações Súplica Repreender o mal E depois Obrigado Senhor Eu assumo A minha libertação Esse mal Que disser Que não tem cura Para mim já foi destruído Você orou Uma missionária Não senti no coração Então você não devia Ter orado ainda Nós só devemos Fazer uma oração Quando temos certeza Que é nosso direito Que estamos bem com Deus E aí então oramos Repreendemos o inimigo Mandamos embora E quando vier Aquela tentação Deus não ouviu A súplica Ouviu o Senhor O Senhor me atendeu Eu tenho certeza Que o Senhor me atendeu Então Com ação de graças Três coisas temos que fazer Orar Suplicar E agradecer a Deus Aí ele diz assim E a paz de Deus A solução de Deus A gente não sabe Mas a operação de Deus Ela faz isso Que excede Todo o entendimento Como é que Deus faz Missionário O doutor examinou Tem radiografia A minha rótula Que estava fora de lugar Durante ano Eu estava andando assim Recebi uma oração Fiquei bom Como é que aconteceu Eu não sei A operação de Deus Transcende a qualquer Entendimento Já vimos aqui Tem uns dez anos O testemunho da Sandra A Sandra pegou fogo O carro Onde ela estava Com o negócio de álcool E o braço dela Esse aqui encolheu Dezoito centímetros Foto dela Carteira de deficiente físico Carro especial E ela na adoração Chegou aqui na frente Depois dando testemunho E disse assim Eu estou abismado Eu nunca vim aqui Como é que pode ser isso Meus braços cresceram Alguém estava naquela Sexta-feira aqui O pessoal viu isso Tem pessoa que estava aqui E viu E nós temos gravado Testemunho dela Da família E por que aconteceu isso? Porque a operação de Deus A paz de Deus Aqui é a solução de Deus Ela excede Todo o entendimento Não dá para equacionar Não, mas Deus vai fazer Assim assado Ele é Deus, pessoal Ele faz qualquer coisa Vai ser não abrir E fechar de olhos Quando Jesus vier A humanidade toda Vai ser dividida Em dois grupos A escolha Jogou para cá E para cá Abrir e piscar de olhos A pessoa nem sabe Por que está desse lado E outro por que está do lado Esse lado da direita Sabemos Porque ele vai dizer Vim de bendito De meu pai Entrai Por seu reino Que vos está preparado Desde a fundação do mundo Os da esquerda Por quê? Porque rejeitaram Jesus Deixaram para depois Não quiseram Acharam que não tinha valor algum Ele vai dizer De malditos para o fogo eterno Essa é a operação de Deus Sete bilhões e tantos Se demorar muito Pode ser dez bilhões Pode ser vinte o que for No planeta Terra E ele vai separar Sem a margem Nenhuma de erro Aquela separação Está completamente perfeita Então E a paz de Deus Que excede Todo o entendimento Fará o que? Guardará os vossos corações O seu espírito A sua pessoa verdadeira Guardará os vossos corações E diz mais aqui E os vossos sentimentos Em Cristo Jesus Aquilo que você sente Que você percebe Vai ser guardado por Deus O inimigo não vai invadir Na sua vida De jeito algum Mas tem mais alguma coisa? Tem Eu vou só ler Para você entender Que eu já quero orar Quanto ao mais Irmãos Tudo O que é verdadeiro Tudo O que é honesto Tudo O que é justo Tudo O que é puro Tudo O que é amável Tudo O que é de boa fama Se há Alguma virtude E se houver Algum louvor Nisso pensai Mas não tem que pensar No sofrimento Ah meu irmão Eu tenho que pensar Missionário Porque o negócio Que está aumentando Não meu irmão Você tem que pensar No que é verdadeiro A palavra de Deus O que é honesto A palavra do Senhor O que é puro A palavra do Senhor Deus Você tem que pensar Na promessa dele Na garantia que ele deu No poder que ele deu a você E na hora que você sentir Diante de Deus Vai sair Vai sair agora do meu pé Para nunca mais operar Fora em nome de Jesus E não abrir e fechar de olhos Mas como é que vai acontecer Eu não sei Só sei que acontece E até hoje Eu nunca entendi O que Deus fez No meu ministério Aqueles casos Das criancinhas Do pezinho torto Que ficaram direitos E tantos outros Que já aconteceram E como é que ocorreu isso? Pela mão de Deus Como é que ocorre Na mulher que senta na galeria Pela primeira vez aqui Nunca tinha vindo E o braço dela Estica 18 centímetros Fica normal igual o outro Esse é o Deus Que nós servimos Esse é o Deus Que está dizendo Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Eu sou teu Deus Eu te ajudo Eu te esforço Eu te sustento Com a besta da minha justiça Meu irmãozinho Deixa eu fazer oração com você Pai Que culto leve Gostoso Cheio da tua presença O pai é tão bom Estar aqui A gente É promovido Deus Nós somos promovidos E entramos Na presença do Senhor E vemos a tua mão Curar Libertar Abençoar Jesus Nós queremos entender O que temos de fazer Porque aí seremos Os teus amigos A obra já foi feita O Senhor não vai ter que levar O pecado de ninguém Sofrer a doença de ninguém Mas ó Deus Não abrir e fechar de olhos Nós seremos curados E transformados Pai Eu oro por todo esse povo Em nome de Jesus Olha pra mim aqui Você veio aqui hoje Eu vou lá Que eu quero a oração Do missionário Se não veio com esse propósito Não fique em pé Mas se você veio Fique em pé Que eu vou orar Por você agora Eu vim Eu disse na minha casa Eu vou lá Deus vai me curar Eu vou fazer a minha parte Deus vai fazer a dele E você faça a sua E depois Continua fazendo a sua Porque aqui Em São Paulo Eu não sei porquê Mas é um povo tímido O pessoal recebe Benção grande Mas não dá o testemunho Na hora Às vezes a pessoa Está aqui há dez anos Pedindo oração Deu escuro Não Tem que falar Tem que dar alegria E vai curar agora É direito nosso Curve a cabeça E feche os olhos Pai O evangelho promete Que todo aquele que crê Verá a tua glória E Deus ver a tua glória Só meu Deus Na alma Já é bom Mas pai Nós queremos ver também Agora na cura da alma Que anda triste Cabisbaixa Que anda melancólica Que anda em depressão Pai Que anda aflita Desesperada E até pensando Que não presta E queremos ver também Agora a tua glória No corpo Deus Que está doente O exame provou E Deus Aquilo é verdade Humanamente falando Mas nós estamos Tratando da verdade real Da verdade eterna E Deus Eu peço agora Vem operar No meio desse povo Tirar Oh Deus O que está Atrapalhando Essa pessoa Porque pai Querido Agora eu vou usar O teu poder E eu una A minha fé Com a fé De cada pessoa E em o nome Do Senhor Jesus Eu amarro Esta ação maligna Que colocou doença Colocou enfermidade Colocou perturbação Colocou sofrimento Colocou úlcera Colocou caroço Tumor Hérnia Colocou infecção Inflamação Colocou diabetes Colocou câncer Colocou sequela De uma cirurgia De um derrame De um acidente E eu digo agora Demônio Você está amarrado Sua obra Está amarrada E eu expulso Você agora E eu ordeno Saia dessa pessoa Vá embora Dessa vida Agora Não volte mais Você está proibido Em nome de Jesus Cristo Pai Muito obrigado Pai Muito obrigado Agora Em nome de Jesus Amém Olha pra mim Pela fé Agora Sem ter medo Você não podia Mexer com o joelho Começa a mexer Agora Deixa Deus Superar você Agora que Deus Vai curar Tá Fica firme Onde você está Fazendo agora Para Deus curar Isso Está começando Agora Você não podia Torcer o braço Você não podia Levantar o braço Assim Pode fazer Em nome de Cristo Só cuidado Para não bater No rosto Da pessoa Do seu lado Levanta lá No alto E faz Você não podia Mexer com o pé Missionário Eu não podia Firmar só no pé Nem de brincadeira Faz O missionário Deus já curou Aqui agora Já tem gente Sendo curada Quem já pode dizer Que foi curado Levanta a mão Assim em nome de Jesus E tem muitas pessoas Já Me dá o testemunho Agora aí Rapidinho Cadê o brevo Vamos passando Aí no meio do povo Levanta a mão De novo Porque você não pode Perder essa bênção Sei que fui curado Levanta a mão Assim para agradecer A Deus Eu fui O que foi irmã? Estava com a dor No peito Desde ontem Então hoje eu cheguei Falei para ele Está dando uma agulhada Aqui E o médico Porque eu já tive Duas AVC Essa semana Eu fui lá Tirar uns pontos Do portocato Que eu tirei Que o médico Suspendeu Ele falou Cuidado com essas dores Porque pode dar Outra AVC em você Eu falei Não Eu não aceito Aí eu vim Nesse propósito Hoje De receber essa bênção E sumiram as dores Agora? Sumiu a dor do peito Glória a Deus Que bonito Quem mais? Lá atrás Quem foi amigo? Foi o joelho Dor no joelho Passou Passou a dor no joelho Quem mais Em nome de Jesus Agora A bandeira verde Lá Muita dor no estamo Sabe Que um problema Que eu estou tendo Em nome de Jesus Agora passou Essa dor Obrigado Jesus A bandeira vermelha Lá atrás O que foi lá? Tijol No ombro No braço E no pui Que estava aberto Meu punho Agora passou Saiu agora? Saiu Em nome de Jesus Aqui na frente O que foi amigo? Devido a um esporte Que eu pratiquei Aí meio pesado E estendeu O calcanhar de Aquiles E agora Eu fazia movimento Doía muito Agora estou tentando Fazer o movimento Não está doendo Nem vai doer Deus curou o senhor É sede qualquer Mas não fica acanhado Não pessoal Deus curou Você dá o timo E para o bicho Não Tinha uma pessoa Que estava com uma dor Aqui missionária Não podia nem pôr o dedo Aqui Agora foi embora Tem que contar E você irmã? Fala comigo Dô nos dois joelhos Quanto tempo estava aí? Já faz tempo Mais ou menos? Mais ou menos seis meses E agora está livre? Estou livre Em nome de Jesus Que bonito Bandeira vermelha O que foi? Eu estava com uma dor terrível Nos dois joelhos E a minha filha Estava praticamente Me carregando E graças a Deus Já estou usando até salto Está tudo bem Graças a Deus Glória a Deus Você foi o que irmã? Dormença no pé Aplicação no pé Agora não está mais Amém E você? Eu estava com uma dor aqui E sumiu essa dor E eu estava muito triste Muito Uma tristeza muito grande Antes de chegar aqui O senhor aliviou Glória a Deus Glória a Deus Lá no final Quem foi lá? A nossa costa É, pode falar Lá estava com muita dor Nos joelhos Nos pés Não estava conseguindo andar direito Estava andando muito duro Agora estava praticamente Quase normal E muita dor nas costas Aqui Que eu estava lá Me entrando a dor Está muito Passou praticamente Glória a Deus Você foi o que? Muita dor nas costas Missionária E na coluna Está passando Amém Glória a Deus Quem mais aí? Você foi o que? Pode falar Eu ando aqui No pulso Aqui ó Ainda apertava aqui Parece que a minha mão Ia cair assim Para baixo E eu ando no calcanhar Que no metrô Eu não consegui levantar Eu digo Não aceito E glória a Deus Eu estou pisando Estou boa já Que bom Que bonito E você? Eu estava com muita dor No estômago Acordei hoje de manhã Aí eu estava até pensando Ligar para minha amiga Falar que eu não ia vir Só que daí eu peguei Eu orei E pedi a Deus Aí ele falou Vai Aí eu vim Com muita dor Chego aqui Agora eu estou orando Melhorei Graças a Deus Glória a Deus Deixa eu falar uma coisa Na alma Eu não vou perguntar O que é não Quantas pessoas Vieram triste Cabisbaixas Melancólicas Missionário Foi embora Eu estou alegre agora Levanta a mão assim Que aconteceu E só faz assim Porque a alma Tem problema assim Mais assim Tipo eu não vou perguntar não E do corpo também Não vai dar mais tempo Para perguntar Quem foi curado no corpo Levanta a mão e fala Jesus Obrigado Senta um pouquinho Daqui a pouquinho Tem mais oração Vamos agora A novela da vida real Por favor Eu tinha três meninas E eu criei minhas filhas Praticamente sozinha Naquela época Minha mãe tinha que sair Para trabalhar Então eu ficava Com as meninas Eu tinha que ser Praticamente A dona da casa A mãe A madrugada toda Às vezes Eu olhava para minhas filhas Dormindo E me sentia Muito importante De não poder Estar com elas Levar para a escola Muitas das vezes Perdi reunião De escola O sofrimento dura Até o dia em que Vera Ouve a pregação Do evangelho de Jesus Pelo show da fé Comecei a assistir O programa do missionário E aquilo me chamou A atenção Pela fala dele Um belo dia O missionário Virou e falou assim Vocês tem que Prestar atenção No culto Prestar atenção Na palavra Porque um dia A palavra vai se revelar Quando ele falou Revelar Aquilo me deu um choque Em uma pregação O missionário Soares Fala sobre Salomão E Vera recebe O entendimento Da palavra Deus disse a Salomão Que é para ele escolher Que ele escolheria Qualquer coisa Que Deus daria a ele Mas ele escolheu Sabedoria Para que ele Pudesse governar O povo dele E eu falei assim A mesma coisa Que Salomão pediu a Deus Eu vou pedir para mim Senhor Dá para mim Aquilo que tu deu Para o teu servo Salomão Me dê sabedoria As vezes quando eu chegava Uma estava queimada Porque foi mexer na panela Aquilo doía tanto No meu coração Tanto E eu falava com Deus Eu quero ficar em casa Eu quero cuidar Das minhas filhas E eu Orando E pedindo a Deus Quando foi um dia Aquilo já brotou No meu coração Eu vou pedir Para ser mandada Embora da firma Deus já começou A trabalhar ali Vera se desliga Do trabalho E Deus responde A oração Ela monta um ateliê De costura E artesanato Ela começou A fazer as bolsinhas E olha Eu preciso de ajuda Dali Eu comecei A fornecer Só para esse rapaz E ele começou A falar Para os outros amigos Olha Eu tenho uma moça Aqui que faz bolsa Que faz muito bem As bolsinhas Porta lap Porta maquiagem Você não quer Que ela vai Não Até onde eu cheguei Em camelô Fornecia para os camelôs Do Meia E passei Não só isso Eu ia para shopping Quando eu vi Alguma coisa interessante Desenhava aquela bolsa Ou aquela mochila E vinha para casa E começava A fazer o molde E ali eu comecei A fazer as bolsas Botar em camelô Em lojas Depois ela começou A pagar o associado Sem ter condições A gente começou A prosperar Veio brotando o desejo Patrocinei E patrocino também O sobrinho Aí começou A fase Dos muitos pedidos E minha mãe Começou a colocar Costureira Externa Para trabalhar Para ela E ali foi crescendo Graças a Deus Deus foi Me dando sabedoria Levava a madrugada Toda costurando As meninas dormindo E eu me interessei De tanto ver A minha mãe Fazer bolsinhas E hoje nós estamos Trabalhando juntas Há 25 anos Que eu tenho Esse ateliê Que eu montei Hoje é assim Qualidade Fazer telhas Essas coisas Para fora E eu faço E eu ajudo ela No artesanato E assim a gente Está até hoje Eu e ela Aprendi uma profissão Que é o artesanato Então eu oro a Deus E peço a Deus Sabedoria Para aquele trabalho Que o cliente pediu E no dia seguinte Já está tudo na mente Quando eu entro Para cá Já sei O que eu vou fazer Deus realmente Ele me deu A sabedoria Que bonito Hein pessoal Tudo começou No dia que eu disse Preste atenção Na palavra Não é na palavra Que eu digo Naquela que Deus Fala o seu coração E foi a sabedoria De Salomão Porque ele deu Para ele Deu para Rita Deu para Malúcia Dá para Pedro Dá para qualquer pessoa O que você está faltando É sabedoria Pessoal É saber Andar na vida É saber Invocar a unção De Deus Porque perto Está o Senhor Ele está perto Ele não está longe Ele é acessível Em outras palavras Você pode entrar Na presença dele E entrar com respeito Falar Crer Vai fazer Que Deus vai lhe abençoar Quanta gente Está aí patinando No mesmo lugar Quando deveria Estar crescendo E Deus quer Que você cresça Ela tornou-se Patrocinadora A me ajudando A fazer a obra Por esse mundo afora Se Deus não toca em você Eu não quero você Mas se toca Você é dos meus Eu vou orar por você Hoje é o dia Da sua inscrição Eles vão passar Agora A inscrição Você pega e preenche Nome, endereço Completo Destaca Devolva essa parte No último dia do mês Agora eu vou orar por você E o que ficar na sua mão Precisa é o Bradesco E depositar Você que está em casa Ligue para nós Para se inscrever Telefone do Rio 0 prestadora 21 É 21 413510 21 413510 São Paulo É 31819022 0 prestadora 11 31819022 E você também pode mandar Um whatsapp Que meu pessoal Entra em contato Com você O nosso whatsapp É 21968581951 21968581951 E tenha certeza Agora você que É patrocinador Que ainda não foi ao banco Se puder vá Porque nós temos O nosso orçamento É dado por Deus Ele é bem rígido A gente não pode faltar Com os compromissos E às vezes A pessoa deixa Para amanhã E nos atrapalha Cumpra o seu voto Todo mês Missionário Eu pedi o boleto Anota O nome da nossa agência No Bradesco A nossa conta Você pode Enviar Pela internet O internet bank Você pode No caixa eletrônico No Bradesco E depositar E também você pode No caixa eletrônico Ou no caixa da agência O número da nossa Agência no Bradesco É 3378-2 3378-2 E a nossa conta É 29315-612 29315-612 Deixa eu falar Com a dona Eliana Dona Eliana Aquele livro Como tomar posse da bênção Eu tenho o prazer De falar dele Porque eu sei Como é que Deus Me deu essas palavras E quantos Testemunhos São milhares Que eu já ouvi Por causa desse livro O que você tem A falar desse livro Missionário Exatamente como o senhor Disse Para todos aqueles Que querem receber A instrução de Deus De como alcançar a bênção Pode ler esse livro Que será grandemente Abençoado E eu digo Para todos Quer dar um presente Que abençoa a vida De alguém Que transforma Pode dar esse livro Depois do culto O pessoal vai lhe fazer Uma visita A dona Eliana Está aqui do lado esquerdo Lá no Rio É do lado A igreja do Tem Tudo Na praça Amando Cruz 120 E você então Vê outros produtos Tem um filme Tem CDs Tem outras coisas boas ali Agora Você que Que quer Mora longe Tem o telefone Do shopping No Rio É Zero prestadora 21 21 415100 Eles vão lhe atender Pelo telefone Ou São Paulo Que é o 3181 8038 Zero prestadora 11 Também temos O site Que é Essepovo.com.br E temos também O WhatsApp Que é 219-7659-0631 Vamos agora Abrir o coração Por favor Missionário Há um tempo Meu filho começou A fazer amigos Que de alguma forma Eu sempre soube Que eram más companhias Hoje Ele está Totalmente perdido No mundo No mundo Do crime E das drogas Meu coração Está muito triste De vê-lo Destruindo a própria vida Oro Para que Deus O tire Desse mal E o afaste Das amizades Ruins Missionário Preciso Da sua oração Para que o meu filho Consiga um emprego E volte E volte para Cristo Agora no final Não aceito Aceita de jeito algum Para que a pessoa Se desperte E não entre E não entre nesse caminho Que muitas vezes É um caminho Sem volta Depois que se envolve Começa A agir E no início O diabo até coopera Com a pessoa Ele ajuda Porque ele é o rei Da maldade E a pessoa A pessoa acha Que ela é diferente O outro caiu O outro morreu O outro foi preso Porque era bobo Eu não vou dizer É a mesma coisa Meu irmão Para com esse negócio E volte correndo Agora tem que orar Conta com a minha oração Mas faz uma campanha séria Aquela de determinação De rasgar o coração Deus O que está atrapalhando aqui? Eu quero ser sua amiga Porque o senhor disse Que eu serei seu amigo Se o senhor fizer O que o senhor manda O que eu tenho que fazer? Me ensina E na hora que você fizer Aquilo que é Vai ser uma pequena coisa Vai abrir a porta E vai ver que Deus vai operar Pode crer Essa é a direção de Deus Vamos agora falar da nossa TV Roda um momento Nossa TV Por favor Eu vim, né? Para o Evangelho Eu tinha sede da palavra E eu já assisti Um missionário Nas outras emissoras E quando passava Aquela musiquinha lá A sexta manhã Nesse mesmo canal Ai, me dava uma tristeza E eu queria aquilo mais Eu tenho cinco filhos E três são homens E estava difícil Ninguém queria saber Do Evangelho De se casar Principalmente Alguns moravam juntos Quando veio a nossa TV Alguns já se casaram Que Deus abençoou ali E hoje estão firmes Vindo na igreja Se batizaram Então A presença do Senhor A mudança está sendo completa Em todos os sentidos Não vivo mais sem a nossa TV Na minha casa Na minha família E é a salvação de Deus Ali me ajudando o tempo todo Essa senhora Porta os melhores do mundo De cinema De notícias Para criança Dezenhos animados Para juventude Para as famílias Mas o que me interessa São os canais Que nós produzimos Os evangélicos Tem um canal da Bíblia Que é para mudar a vida Veja dois ou três versículos Desse canal E você vai ver Se eu estou falando certo Ou não Por favor Admoesto-te pois Antes de tudo Que se façam Deprecações Orações Intercessões E ações de graças Por todos os homens Pelos reis E por todos Os que estão em eminência Para que tenhamos Uma vida quieta E sossegada Em toda a piedade E honestidade Porque isto é Bom e agradável Diante de Deus Nosso Salvador Amém É isso que você vai ter 24 horas por dia Começa no Gênesis Vai o Apocalipse E volta Sem nenhum intervalo comercial Sem nenhuma propaganda Isso é para o povo de Deus Tem o canal da oração O show da fé E hoje eu só quero Que você faça Manifeste o desejo De ter Só isso Seu nome e endereço Seu telefone Melhor de ligar E dentro de um Dois Três Quatro Cinco dias Vamos ligar para você E leva o resto E coloca na presença De Deus Deus eu devo Colocar a nossa TV Se você sentir Que não Diga não Não tem compromisso É só desejo E se dizer E se falar sim Nós vamos então Marcar o dia Na instalação Aí você vai ter Você vai ter a benção Eu não tenho condições Mas eu quero Eu quero que o Senhor Me dê condições Eu quero ter a nossa TV Olha para a esquerda E para a direita E dá para todo mundo Em nome de Jesus E eu já vou fazer oração Primeiro para quem está em casa E quando você pega Deixa eu orar para quem está em casa Pai Os problemas são muitos Vai voltar mais Pai eu estou orando agora E eu te peço Use o pastor Jaime Ó nosso Deus Usando o Senhor A mesma autoridade Usando o mesmo poder Da primeira oração Nós queremos ver agora Essa virtude do Senhor Essa energia do alto Deus Entrando na vida desta pessoa Mas Deus alcançando também a família Porque quando temos uma promessa Ela é estendida para a nossa casa Porque está escrito Crê no Senhor Jesus Cristo E serás salvo tu e a tua casa Ó meu Deus Entra nessa casa Ó meu Deus Entra com o braço forte Ó meu Deus Entra com o teu poder agora Entra com a tua habilidade Com a tua capacidade De fazer milagres De fazer maravilhas De fazer até o impossível Se tornar possível nesta hora Ó meu Deus Desça a tua unção Vai passando o Senhor Sobre este corpo que está doente Este corpo que está enfermo Essa pessoa da família Que está lá no hospital Deus Aquela que está numa UTI Porque teve um infarte Deus teve um derrame Deus sofreu um acidente Tem um câncer Ah mas não há impossível para ti Nós mandamos esta bênção Para a pessoa agora da família Sente o nome da pessoa Diga Deus Alcance o fulano Deus Diga Deus Alcance a fulana Deus Alcance com o teu poder Alcance com o teu amor Porque ele é Deus Porque ele é Deus para mudar histórias Ele é Deus para reverter situações Ele é Deus para fazer até mais Do que pedimos ou pensamos Pai Essa igreja ora Essa pessoa ora comigo E ela manda a bênção Agora para também quem está na bebida A pessoa da família que está nas drogas A pessoa da família que está dando trabalho Ou que tem feito até esse meu irmão chorar Essa minha irmã chorar Que tem feito essa pessoa Entrar constantemente em depressão Ah mas não adianta ficar em depressão É hora de se levantar e orar Levantar e você orar Para que não entreis em tendação E isso não deixe o diabo Tomar conta da situação Levante como homem de Deus Como mulher de Deus Ore e determine Diga o diabo Tira a mão do fulano Saia com teu vício de lá agora Aquela pessoa que está nas drogas Aquela pessoa que está Numa prática pecaminosa Que está na prostituição No adultério No homossexualismo Na fornicação Na devassidão Na imoralidade Liberte Isso é poder É virtude de Deus Energia de Deus Sobre a vida dela Pai Pai Eu oro pela pessoa Que está com a situação Financeira adversa Eu oro por essa pessoa Que está desempregada Eu oro pelo homem Que precisa de mais serviços Este homem Que precisa Senhor De mais clientes Entra na empresa Entra na loja Deus Entra Senhor Lá na oficina Entra lá no táxi Entra no caminhão Deus Entra na fonte de renda Dessa pessoa Lá no escritório Lá no consultório Com a tua bênção Que enriquece Que não acrescentadores Dê sabedoria De inteligência espiritual Como aquela senhora Diz Quando eu entro Na máquina de consultório Eu já sei o que fazer Porque o Senhor É com ela Deus Seja com este Meu irmão Seja com esta Minha irmã Seja com esta pessoa Que está orando Declamando a tua bênção Que enriquece Que enriquece Não acrescentadores E nós oramos Passa o fogo Passa o fogo Do teu amor Agora E agora Meu irmão Agora Minha irmã Ou a unção Está sobre você Está sobre a sua casa Agora Eu levanto a minha voz Na autoridade No poder Que há no nome De Jesus Cristo Eu levanto a minha voz Contra todo o mal Que está na sua casa Contra todo o mal Que está na sua família Eu digo mal Saia dessa casa Saia dessa família Saia do emprego Saia da fonte De renda Dessa pessoa Vai saindo Da saúde Dessa pessoa Com essa dor Na perna Com essa má circulação Com essa ameaça De trombose Vai saindo Das varizes Vai saindo Agora Em nome de Jesus Lá da safena Vai saindo Em nome de Jesus Desse tornozelo Inchado Desse joelho Inchado Essa coluna Está dolorida Há essa hernia De disco Essa inflamação Do ciático Essa dor na cervical Dor no pescoço Que a pessoa Não consegue Virar o pescoço Sai daí agora Em nome de Jesus Cristo O mal na vesícula Vai embora Deus fala O cálculo Na vesícula Essa dor terrível Na vesícula Vai saindo Em nome de Jesus Cristo A dor no fígado Sai em nome de Jesus Nós exigimos Nós ordenamos Não pode ficar Agora A dor de cabeça Vai embora A cefaleia Vai embora A enxaqueca Vai embora A pressão alta Vai embora A dor na nuca Vai embora Vai saindo Porque nós exigimos Vai saindo Porque nós ordenamos Não pode ficar Até o mal hereditário O mal incurável O mal que foi mandado Até por obra De feitiçaria De bruxaria De magia negra O mal que acompanha Essa pessoa O mal que perturba Essa pessoa O mal que tira A paz dessa pessoa Nós exigimos Nós ordenamos Que esse mal Vai embora Que esse mal Saia agora Não pode ficar Não pode continuar Nós exigimos Nós ordenamos Caia Por terra Agora Saia no nome De Jesus É toda opressão Maligna É toda opressão Diabólica É toda opressão Satânica Essa depressão Essa chamada Síndrome do pânico Esse transtorno De ansiedade Esse medo Essa tristeza Essa melancolia Esse pensamento Até de morte De suicídio Vai embora Sai Sai dela Ou da pessoa Da família Da pessoa Que já tentou A morte Uma vez Já tentou O suicídio Ela está deprimida Ela está triste Sai de lá Agora Nós exigimos Nós ordenamos Fora Todo mal Em o nome De Jesus Levante Suas mãos Entre nessa Liberdade Dos filhos De Deus Ou entre com Cântico Mas entre com Louvor É para você Receber essa Energia De Deus Agora Essa alegria Que vem do alto Aleluia 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 Eu quero você Na alegria Eu quero você Voltando para a vida Essa energia De Deus Que vem Essa força De Deus Esse poder Do alto Venha Revestir A sua vida Agora Ou Venha Renovar Você Agora É para você Sentir a alegria De Deus Sinta que o Senhor Está aqui Isso Ele quer se alegrar Contigo Porque a alegria Do Senhor É a nossa França De glória a Deus Diga aleluia Cante 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 Também Um novo canto Entre Entre nessa Presença De Deus Você pode Chegar mais Perto Você pode Se envolver Mais 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 Muito Mais Com a presença Do Senhor O Espírito Santo Que habita no meio Dos louvores No meio Dos cânticos Do povo De Deus É Para você Sair daqui Cantando Aleluia Aleluia Eu quero mais Eu quero essa pessoa Com toda Liberdade Eu quero essa pessoa Cantando E se sentindo A vontade Na tua presença É na presença Do Senhor Meu irmão É na presença Do Senhor Que tudo se resolve De Deus Ele me cantou Ele me cantou Sodoma Sodoma Cantar Amadoria Oh Mila Cantar Amadoria Maravilhoso Poderoso Majestoso Príncipe da paz, ele é o Senhor do Senhor, ele é o rei dos reis, a ele toda honra, a ele toda glória, a ele todos louvor, receba nosso louvor, receba nossa adoração, ou e abençoe esta igreja, com força e poder, abençoe esse povo, com a unção do teu Espírito, ou com a alegria do Senhor.